Tita do céu, tô morando em um plano Pra pegar você com o seu crush Que eu tô ligado e você tá Mano, que que é isso? Isso No seu dedo Ai, não estudo Ah, tá É da minha amiga É da sua amiga? Nossa, eu ia esquecer É da minha... Alô? Alô, que que você quer? Para Estou gravando um grande vídeo aqui agora Descobri que minha irmã estava namorando Sem eu saber Porque, mano, eu achei essa live E você conta que ela tá namorando Ela tá no barbeiro, ela tá de aliança Ela não me contou nada E me explica isso aí, é verdade ou não é? Eu tô te ligando pra isso Então, é... Rapaziada, é o seguinte, mano Hoje eu estou muito bravo Porque eu acabei de descobrir que a minha irmã está Namorando É, rapaziada Vocês viram, mano Que a minha irmã está namorando Sem eu saber, mano Todos os relatos apontam que ela está namorando Tá ligado? Todo mundo já veio falar que o Zanella tá namorando a minha irmã Mas, rapaziada Não tá, mano Não tá Até porque eu não deixei porra nenhuma de namoro acontecer Eu não deixei Tá tudo aqui, ó, pelas minhas costas A facada Aqui, ó Nasco no rim Que, ó, pelas costas Me viram Me apunhalam pelas costas Tá vendo, né? Pô, dramático Nossa Você fala isso porque a Karina está lá com a boquinha lá embaixo Chacoalhão bambu Chacoalhão bambu Ó, eu acho assim, no começo Quando eu achava ruim Igual você tá achando agora Toda, a casa inteira me zoava Ah, mas tá pegando um pouquinho Não O boquete pelo seu irmão Que não sei o quê Tá chacoalhão bambu A hora que você começa Você fala Mãe, quer saber? Foda-se Ninguém zoa mais Ela não se zoa mesmo, né? Não zoa Não importa, mano Isso ninguém nem liga Rapaziada, mano Minha irmã Não está namorando E ela veio aqui em casa agora há pouco, mano E ela não me contou Ela me fez uma surpresa Olha a surpresa que ela fez, mano Quer ver? Cadê? Eu acho que minha mãe já guardou Mano, ela me deu dois tênis Cadê? Gente do céu Cadê? Ela tá te agradando Você não fica brava Cadê os tênis? Ela me deu dois Ué Ela levou embora? Bom, rapaziada Esse aqui vai ser Onde vai ser o nosso esconderijo Vou pegar esse troféu aqui Colocando aqui Tá tão boa na câmera daí? Trampou? Lógico, viu? Não tá bom não, tá bom? Tá tão boa Deixa a lente Ah, boa Eu acho que aqui não tá bom mais Oi, rapaziada Nossa, mano Você tá tão perfeito Será que tá mais Rapaziada? Pessoal, gente é escondido Peraí, peraí Ai, meu Deus Rapaziada, vocês estão escondidos Mano, derrubei um bagulho aqui do Renato Para de mexer com esse cubo, moleque Presta atenção O que é que eu quero agora? Sei lá Uma espada Algum armamento Alguma coisa cortante? Você fala? Mano, eu acho que Ai, meu Deus Eu acho que assim ficou Delis, hein Rapaziada, vai ser isso aqui mesmo Aí, vai, vai Pum Ah Você vai chegar lá Senta aí, Letícia Senta aí Vai ser seu equipamento cortante? Vai Você baixa com essa parte Que eu bato com essa Nem confiado Pode ser Cadê? Ela tá chegando já? Já tô pronto Eu vou desligar aqui Na hora que ela estiver chegando Eu corro aqui ligar Falou, rapaziada Até já Mano Não sei nem o que eu vou falar Com a minha irmã, tá ligado? Olha Não existe pessoas que assim Normal Boa noite Olá Oi, gente Como vocês são? Tô bem E aí, mãe, como você tá? Tô bem Oi, oi 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 Oi, mãe Oi, mãe Oi, mãe Tô bom Oi, Alex Oi, Alex Oi, Alex Estou na hora? Oi, Alex O que você achou? Eu achei O que você fez comendo? Você fez comendo? Eu, a gente roubo Eu, a gente roubo? Eu não sabia Eu também Dez, hein? Você foi Você falou que ia na academia Vocês dois Então, eu não fui Porque? Porque é o seguinte, ó Na hora que vocês saem embora Eu não ia na academia É, você tá te perguntando pelo lado Deixa eu te perguntar para ir Aí, o que aconteceu? estava lá esperando que o arroz vim, entrou no computador, estava baixando lá o JPRP, aí, vi a live do Aruan, que o Aruan, o Aruan, o Aruan, o Aruan viu a live de agora, de agora, de agora, é o que ele saiu, a live é agora, e ele falou que encontrou você, eu só quero saber, ele encontrou você, 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 cabelo eleiro, isso, e você e o Felipe, lá no cabelo eleiro. E aí, na live, ele falou que você estava usando aliança, e que você está namorando, ele não falou isso, ele falou que, tipo assim, que talvez você estaria, que ele acha isso, e eu também, porque todo mundo está me falando, e que você viajou com o Zanella, e não deixou, e eu estou vendo, não sei, e ele, depois, na outra live dele, que eu estava vendo, o Zanella está caminhando aliança. Deixa eu ver, deixa eu ver, cadê ele, cadê ele? É assim, eu estou explicando o meu, é que eu estou explicando. Você tirou? Não, deixa eu ver. Mas você está aí, deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Você está? Estou namorando, só que assim. O quê? Calma, deixa eu explicar. Só? Estou namorando, só que assim. Não, você está o quê? Estou namorando. Estou namorando. Eu ia te falar, eu ia te falar hoje, só que como que o James estava com o meu filho dele, com as pessoas, aí o James falou até uma hora. Só que eu estava com muito medo. E eu ia te falar no dia também do aeroporto. Eles estão muito estressados, eu com medo de ser. E eu ia te falar na hora. Ae? Nossa. Ae? TALA MORRANDO! Ae? Que? Ae? 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 O que? Ae? 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 eu vou te dar o abraço vem aqui, eu vou te dar um abraço eu falei que eu vou te dar o abraço e eu quero te dar um abraço deixa eu te dar um abraço eu quero te dar um abraço vem aqui que eu quero te dar um abraço eu quero te dar um abraço ai НаTesci ai que linda Como assim? Você tá namorando? Não, eu ia explicar assim. E você não me fala nada? Não, 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 não. Tipo assim, do lado? Olha, foi assim por ti. Eu me fiz de namoro quando eu tava viajando. Nem tinha mentido por causa de eu viajando porque... Se é muito bem, eu sempre ia te avisar essas coisas, né? Você aceitou? Como assim? Eu aceitei pra fazer ele. Você gosta dele? Vem cá, vem, vem aqui. Fala, fala. Ele me fiz de namoro. Quanto você fez de namoro? Dia 5. Dia sábado. Dia sábado agora é dia sábado. Quando é quarto? Enfim. Ele me fiz de namoro. Sábado eu aceitei. A gente lá viajando. Domingo a gente voltou. E se encontrou com a gente. Aí eu ia falar... Vocês voltaram? Vocês tinham terminado? Não, a gente... Não, voltou da viagem pra cá, pra Londrina. Aquele dia que você... Aquele dia que você viu... A gente veio no porto. Eu ia te falar, só que foi assim. É porque vocês estavam juntos? De agarradinho. É, a gente estava namorando. A gente estava namorando. E vocês não me contou... Ah, não. Eu mostrei pra mãe e a mãe... E se ela não me contou nada, mãe? É porque ela não queria falar. É porque você não falou? É que eu tenho medo. Eu queria falar. É os anelos e você. Ela iniciou até a maior coisa que você tem assim. Queria... Bola baixar. Bola baixar. Acho que essa bola nunca vai baixar. Essa bola baixar... Seguinte. Pra eu saber tudo os anelos. Eu peguei aqui. Eu não sabia que ele tinha que dar água. Não tem graça a respirar. Não tem graça a respirar. Eu marro que ele seja um peixe aquele menino. Que ele vai aprender a respirar de guarda da água. Tá feliz? Eu tô. Tá vendo? Se ele magoar o seu, pode arrebentar ele? Aí pode. Aí pode? Aí pode. Tá bom, então. Deixa eu ler dessa. Vou descobrir se é isso é verdade mesmo. Não acredita ainda. Mas não acredita ainda. Não acredita ainda. Não acredito, mas eu vou falar com você e pisar nela agora. Ai meu Deus, eu não matei ele não. Ah, eu não vou não. Eu não matei ele. Eu não matei ele. Eu não matei ele. Ai ai. É isso então? Você tá namorando? Não. Ah, viu como é bom você mesmo me perguntar? É que assim, você é muito triste. Não, eu não sou eu que sabe. Olha aí, você bateu com toda a mão ali. Não, não matei. Isso aqui foi um equívico. Isso aqui foi o que mesmo. Não, o que eu abracei é que o carinho tava pesado com a mamãe e depois você tá. É um equívico. E o que aconteceu? Ó, eu quero falar uma coisa pra você. De verdade mesmo, quero que você seja feliz. Tá bom? Você é pequenininha. Tem 14 anos só. E eu não quero que você fique chateado, tá ligado? Tá bom? Eu quero que você seja feliz sempre, tá? Eu gosto que você viaja, eu gosto que você faça suas coisas. Tá? Eu só não quero que você fique triste, tá bom? Tá bom? Tchau. Tá chateado, tá? E eu tava na perfeição. E agora eu te encontro as coisas que eu fazia. Já deu perfeição? Já deu perfeição? Tá muito. Tá muito, não sei. Tá muito. Você tá vindo a mamãe de novo, né? Vai, vaca. Vai, vaca. Vai, vaca. Vai, vaca. Vai, vaca. Cadê a mamãe. Vai! Vai. Vai, vaca. Vai, vaca. Quase! Vai, vaca. Vai, vaca! Vai, vaca. Não xinga minha vida, foi de língua, tia. Que sorte. Foi de língua. Oi, foi meu cabelo. Foi de língua, Letícia. Os pés gostou. Eita você. Obrigada, né? Agora eu quero falar com você. Pode ver a graça, tá? Juízo. Juízo. A gente tinha criança ainda. Ficou 14 anos. Com 14 anos eu soltava pipa. Eu soltava burquim e comia pedra. Comia pedra? É, porque era só nerdinho. Ah, tá. Solta uma pipa. Solta até hoje. Se eu pudesse, nem namorar ia ficar soltando só pipa. Mas namorar é muito bom, por isso que eu quero também. Paulo, fala uma coisa. Ó, Tita. Eu adoro. Perguntabilidade, tá bom? Não vai achar que namora no primeiro lugar que não é. No primeiro lugar, a mãe. Tá? A mãe deixa você sair. A mãe deixa você fazer o que quiser. Não briga com ela. Não chateie a mãe. Porque a mãe que sabe o melhor pra você. Não é? Não é? Agora se você quiser. Ah, vou dormir na casa do Zanella. Ah, o Zanella falou pra ir lá. Isso, aquilo. E ela não deixar. É porque ela sabe o que é melhor pra você. E tem vezes que a mãe do Zanella também não vai deixar ela fazer o que você quer que ele faça. Tá? Porque vocês são muito pequenos ainda. Mas a gente entende, entendeu? Tá bom? Então, só quero que você não se chateie. Nem com a mãe, nem com o Zanella, nem comigo. Coronado, ninguém me liga pra ele. Nem que para. Você é coronado? Seguida, vai me liga pra mim. Tá bom? Coronado já faz parte da família. Entendeu? Agora vai ali. Coronado não pode opinar, ó. Ah, não, tá gravando? Tá. Não sei se não, mãe. Vou postar. Você me contando com a namorada. Não percebeu isso, velho. Eu sabia que você não ia falar se eu tivesse gravando. Não, mãe. Viu? Viu, rapaziada? Foi por isso que eu coloquei câmera escondida aqui, ó. Nossa. Ah, não. Eu também. Eu também. Eu acho que a câmera... Ó, minha mãe aqui sentada. Tá bem que não pegou ele. Tá gravando certinho, hein? Pegou tudo? Não sei. Eu acho que pegou. Acho que pegou tudo. E aí, rapaziada? Pegou ou não pegou? Tem. Peraí, não acredito que estava lá, não é? Estava. Derrubei o negócio. E aí, Tita? Oi, gente. Peguei você. Olha a sala, viu? Queria ser uma conversa assim. Foi uma conversa. Como que você descobriu? Foi pela live? Foi pela live. Eu liguei pro Aruan. Aí a gente pegou todos os... Eu falei pra ele que eu tava na namorada. Você acredita? Ele te falou? Falou? Não, ele não... Ele não falou. Ele tipo assim, ele não falou ali que você tá namorando. Porque eu acho que na parte dele ele não queria ser ele a contar. Ele tipo assim, mano, conversa com a sua irmã. Conversa com a sua irmã que eu acho que ela te conta. Aí foi isso que ele falou pra mim. Mas eu falei pra ele quando ele tava contando pra mim. Você contou pra um ano? Conta pra mim. Eu falei pra ele que você tem que levar uns tapas. Olha aí, tá vendo? Conta, chega lá. Conta pra um ano que tá namorando e a sua irmã não conta nada. Olha. Vai puxar o traço. O seu. Posso no salão num lugar de fofoca? É, não? Olha isso. Olha isso. Que isso, Tita? Que isso, cara? Que isso, velho. E aí, você tá feliz? Eu tô. Bastante. Eu tô. É que sei lá, você tá me dando medo. Não, não precisa ter medo. Eu tô com a câmera pra você. Vem cá, ó. É isso. Igual eu falei antes. Eu quero que você esteja feliz, tá bom? Uhum. E aproveita. Igual eu falei da mãe. Respeita ela sempre e eu. Me conta as coisas, velho. Tá bom. Tá bom? Eu vou ter uma conversa muito séria com o Zanela. Vou. 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 Não, fala pra ele. Porque, ó, vocês dois me esconderam. Um você e ele. Ele não me contou. Sabe onde ele tá? Hum? Agora tá com a Z. Ah. Mas amanhã ele vai tá gravando com o João. Você pode estar lá. João? João é meu amigo, sabia, né? Eu sei. João Caetano, né? Se eu fazer uma ligação aqui, eu falo ao João, tô na frente da sua casa agora. Portanto, amanhã eu vou catar os anelos. Eu vou afogar na piscina. Ô. Exaltei. Equívico. Equívico. Ah, esquece. Eu vou ligar pro João Caetano e falar. Não, deixa eu conhecer o Zanela um pouco melhor. Porque a gente nos conhece muito bem. Aí eu vou conhecer um pouco ele melhor. Mas a intenção dela era trazer o Zanela aqui pra conversar com você. Mas eu não teve essa oportunidade. Ela até ia pedir, não ia? Eu ia ser. Meu plano ia ser o seguinte. Mas eu sabia que vocês não estão namorando ainda, né? Eu tô com a aliança. Não, eu não deixei. Ih, essa aliança aí você quebra o seu dedo. Você não namora nunca mais. Corta com uma faquinha esse dedo aí. Mãe. O que é isso, mãe? O que é isso, mãe? O que é isso, mãe? O que é isso? Não, vocês só vão estar namorando realmente. Se ele falar com vocês. Se ele falar comigo, eu não deixei nada. A gente ia fazer isso. A gente ia fazer no dia do... Qual que é o nome? O que é isso? No dia do aeroporto. Só que assim, como eu falei pra mãe. É... Eu queria falar com o Léo. É... Mas se você estava muito exaltado... Ah, eu falei mais. Eu fui pegar vocês no flagra. Eu peguei. Você pegou. Viu? Pegou. Rapaziada. Tá isso. Ó, então vamos finalizar esse vídeo assim. A minha irmã e o Zanela não estão namorando. Não. Oxi. Não está. É o que manda. Não. Não é não. Oxi. Oxi. Que isso, cara? Eles estão fazendo que estão namorando, mano. Olha lá. Eles estão querendo controlar a vida deles aí. Eu que controlo. Tá querendo me controlar agora? Eu que controlo. Você não namora. Oxi. Tá? Oxi. Que isso, cara? Eu que falo. Não. Não namora. Você está falando nesse vídeo que você está namorando. Eu estou falando que você não está namorando. Você não está namorando até o... O Zanela fala comigo e vocês dois aqui, ó. Oficialmente. Os dois. Vim aqui e falaram. E eu tenho que aceitar muito isso aí ainda. Deixa eu falar agora. Nossa, ela bugou. Ela curtiu o caralho. Será que eu estou mais namorando mesmo? Ela disse assim. Zanela, eu acho que a gente terminou. Ela disse que não está namorando. Ela disse que não está namorando. Parece que eu não estou namorando mais. Parece. Parece. Fala para o Zanela que... Ela durou três dias. Que bom, Lícia. Você não sofreu. Você não sofreu. É isso, rapaziada. Esse namoro só vai ser oficializado, mano. A partir que o Zanela e minha irmã chegar aqui e eles me contar que realmente estou namorando. E... E é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Letícia, traz o Zanela aqui. Tá? Eu vou lá no João Caetano, tá bom? Para ver. Ai, meu Deus. O João Caetano, ele coloca pilha também, velho. É... Vai dar bom. Eu e o João Caetano, vai dar bom. Mano, amanhã sabe onde a gente tem que ir, né? Não, não. Armada e tudo. Ou, quer dizer... Aqui, olha. Nossa, Letícia. Nem vai dormir. Se você avisar ele, eu vou pegar a cabeça dele. Vou colocar dentro da privada. Confira, não vai pensar não. Então é isso, rapaziada. Minha irmãzinha contou para mim que está namorando, mas eu acabei de dar notícia ruim para ela que ela não está. Já terminou, já. Vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa muito like. Valeu, falou e fui.